E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Está no ar mais um Faça Responde. E hoje é um assunto muito legal e essencial para os professores. Educação inclusiva. Pois é, neste sábado, dia 21, é o Dia Internacional da Síndrome de Down. Você sabe o que é? A sua escola está preparada? Afinal, o que é realmente a educação inclusiva? Bom, o primeiro ponto que a gente tem que pensar é que esses alunos podem ser integrados normalmente a qualquer programa escolar regular. Mas, lembrando que eles precisam de um acompanhamento extra. Isso significa atividades fora do período escolar. Alguns alunos podem precisar de uma atenção particular, aprender em um ambiente diferenciado. Afinal, a educação inclusiva nada mais é que você saber o que realmente funciona para cada aluno. Pois é, ser diferente é normal. Vale lembrar que algumas habilidades, quando se trata de alunos com síndrome de Down, tem que ser reforçadas. Por exemplo, a habilidade oral. Alguns alunos podem encontrar dificuldade na hora de se comunicar. E é muito importante que você ajude ele a falar frequentemente. Assim, ele vai conseguir superar as suas barreiras. É muito importante lembrar que, no entanto, as crianças com síndrome de Down, assim como qualquer criança que não tem necessidade especial nenhuma, pode ter problema na hora de se relacionar, serem tímidas e, por isso, ter dificuldades na hora de aprender a matéria como um todo. Uma escola realmente inclusiva é aquela que observa essas dificuldades como desafios e não como impedimento. Afinal, todos são capazes de aprender e superar os seus limites. Mas essa não é apenas uma tarefa dos professores e da equipe escolar. Pais e alunos também têm que se envolver para que a escola se torne realmente inclusiva. Afinal, o aluno com síndrome de Down vai conviver com toda a comunidade escolar e vai aprender muito durante essas interações. Por isso, como os alunos irão reagir? Eles estão preparados? Como a escola pode garantir que haverá um acolhimento bem bacana para esse aluno? O grande segredo para se ter uma escola inclusiva é estar sempre se atualizando, procurando os novos métodos para incluir esses alunos com necessidades especiais. E vale muito a pena lembrar, abre espaço para comunicação, converse com os pais, com os gestores, isso é muito importante. Daí, você começa a ver as mudanças e os resultados. É isso aí, pessoal! Esse foi mais um vídeo. A gente faz educação. E você, o que faz para mudar o mundo? E aí, pessoal! Tudo bem com vocês? Gostaram do vídeo de hoje? Bem bacana, né? Ainda sobre a síndrome de Down, no ano passado, nós fizemos uma homenagem à trissomia do 21, com três vídeos. É isso mesmo! E um deles tem uma entrevista bem bacana com a Eliane Costa. Nós conversamos sobre diversos assuntos, inclusive sobre a inclusão. É isso mesmo! Se você não assistiu, eu vou deixar o link aqui em cima para você assistir, tá bom? Mas e aonde que é mesmo, Gabriel? Ah, é lá no YouTube! youtube.com.br Faz Educação É isso aí, gente! Essa foi mais uma dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima! Até mais! E aí, né?